Quem enxerga com apenas um dos olhos tem o direito de prestar concurso público nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Essa garantia foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Os versos são de um dos maiores poetas da língua portuguesa, Luiz Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas. O que pouca gente sabe é que por trás de toda essa genialidade havia uma limitação. Camões tinha visão monocular, enxergava apenas com o olho. Mas isso não impediu o sucesso. Como Camões, muitos aprendem a conviver com a deficiência. Até hoje eu sou viciada em ler e posso estar com três livros ao mesmo tempo. Um em casa, um no trabalho e outro na mão sempre, por causa de ter que enfrentar filas. Mas é claro que é uma limitação. Por exemplo, para estudar, eu tenho certeza que eu me canso na metade do tempo que as outras pessoas. Enxergar apenas com o olho não impede que a pessoa leve uma vida quase normal. Pode dirigir, por exemplo, só não como profissional. Mas as limitações agora estão sendo reconhecidas pelo judiciário. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os portadores de visão monocular podem se candidatar em concursos públicos, nas vagas reservadas aos deficientes. Para a Janaína, a decisão do STJ veio em boa hora. Ela perdeu a visão do olho direito aos 22 anos. Hoje, aos 26, conta as dificuldades. De noite eu não enxergo direito. A minha atrapalha bastante. O computador, eu não consigo ficar muito tempo por conta da claridade do computador. Jornal, eu gosto muito de ler jornal. Porém, eu leio jornal e depois eu fico com dor de cabeça o resto do dia. Uma das limitações de quem enxerga com apenas um dos olhos é a perda da visão de profundidade. As imagens tridimensionais ficam prejudicadas. A capacidade de dimensionar um objeto fica prejudicada. O sombreamento dos objetos também vão ficar prejudicados. Então, de uma maneira geral, a qualidade de visão monocular, como seria normal de se esperar, é diminuída em comparação com o indivíduo que tem a binocularidade completa, ou seja, os dois olhos competentes. Para se ter uma ideia, com a falta da visão em um dos olhos, a pessoa enxerga a 6 metros de distância o que deveria ver a 60 metros se tivesse vista normal. Doenças como glaucoma, ceratocone e câncer estão entre as causas que podem levar à cegueira, sem falar nos acidentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa é considerada portadora de visão monocular quando mesmo usando óculos ou lentes, tem a visão periférica e a capacidade de enxergar menor do que 10%. A Associação Brasileira dos Deficientes com Visão Monocular vem lutando para que esses pacientes sejam legalmente reconhecidos como deficientes Em estados como Espírito Santo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal, eles já têm direito à isenção em transporte coletivo, prioridade na tramitação de processos judiciais e cota de vagas em concurso público. Onde ainda não existe a legislação, é preciso entrar na Justiça. No caso de concurso público, a súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça garante o benefício. Vários acordos foram proferidos entendendo que o portador de visão monocular é considerado deficiente para concorrer a concurso público na categoria de deficiente. Depois dessas várias decisões, o tribunal editou a súmula, que é o resumo da sua jurisprudência a respeito. E a finalidade da súmula é facilitar os julgamentos dos casos a respeito.